Fala rapaziadinha, como é que vocês estão? Mais um react aqui pra vocês e hoje eu trago um negócio muito legal, cara. Hoje eu trago um negócio assim que eu sempre quis ver e eu vou compartilhar com vocês porque eu não vi ainda, a gente vai ver junto. Você imagina pessoas normais, de um cotidiano, vamos dizer assim, que é normal, né? Mas assim, que não são fisicultores que não se envolvem com esse mundo, que não sabem nada sobre esse mundo de bodybuilding, fitness, fisicultores, academia, musculação, nada. Conhecem e se deparam com um dos maiores fisicultores do mundo e elas têm a oportunidade de fazer qualquer pergunta que elas queiram. Quais seriam as dúvidas e os pensamentos de pessoas comuns, vamos dizer, que não fazem musculação? Quando vissem um cara de 150kg do esporte pra caramba, parecendo um monstro gigante maçaroca. E esse fisiculturista que vai nos agraciar com esse mundo é o Samson Dauda. Eu acho que há pouco tempo aí, ano de 2020, que vai galgar um qualificação. Ainda mais se ele conseguir, né? O que eu talvez daria pro Samson Dauda é se ele conseguisse começar a usar, nem eu, né? Fazer algo que nem eu, começar a usar as camisas da Insider. É tropa, é isso aí. Insider tá na pista, boladão. Eu fui um dos primeiros youtubers ou influencers todos a usar Insider e falar sobre Insider. Tá maroma, então eu acho que eu fui o primeiro. Fijam ser o primeiro errado, tá? Eu tenho know-how, eu tenho credibilidade pra falar. É bom, eu uso desde o dia que eu experimentei. E uma das coisas legais também, vou até falar pro Samson Dauda quando eu vou entrar com ele, é que eu experimentei as camisas antes de fechar o contrato de parceria. Porque eu falei assim, pô, peraí. Tem muita tecnologia nessa camisa aí, nessa roupa aí, pra eu acreditar assim de primeira. Não dá cheiro, anti-odor, anti-bactéria. Não deixa o suor passar da camisa. Não dá marquinha de CC, aquela marquinha branquinha de baixo do braço. Não precisa passar, colocou no corpo ela desamar sozinha e nunca desbota. Eu falei, pô, peraí, eu trabalho com roupa. Eu sei que isso é impossível. Aí a ensaia falou, não, é impossível. Experimenta então primeiro. Me mandou, experimentei, eu falei, hehehe. Então eu convido vocês aí, cara, a experimentar a ensaia também. A gente vai estar com o copo.br. Agora tem inúmeros tipos de roupa lá, né? É uma variedade incrível. Fizeram até uma coleção estilista, né, mano? Isso tem reia, boné, casaco, cueca. As cueca deles é uma pessoa que enrola. É jaqueta agora. Tem coisa lá, né? Entra lá que você vai. Bota o meu copo, olha. O do Monstro de hoje é Insider pra vocês, beleza? E vamos pro vídeo então. Vamos lá. Esse grotesco aí, esse gigantesco, é o Samson Dauda. É um tipo um encontro às cegas, ó. Quem sabe exatamente o que vai encontrar. Já foram vários dias, vários tipos. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus, oi. Como você está? Eu estou bem. Caraca, meu Deus. Oi. Samson? É tão bom de me ver. Oh, meu Deus. Oh, minha hand. Oi. Oi, como você está? Eu estou bem, obrigado. Uau. Ah, então foi sem querer. Eu tinha achado que o que, de verdade, as pessoas sabiam que ia encontrar um físico... Mas pelo visto, não. Pelo visto, elas não sabiam. É um canal que faz encontros aleatórios, assim, as cegas. Que legal. Melhor do que eu imaginava. Você é criancinha. Uau. Eu estou com medo. Eu estou desculpa. Você é o... Ela é como... Ela chamou o de Sansão. Como você está? Ela já meteu o pé. Tadinha. Ela ficou com medo, garotinha. Ela vai tentar de novo. Chamou o irmãozinho. Não, eu estou comendo a minha vida! Você tem uma 6-pack? Eu tenho uma 6-pack Posso ver a sua 6-pack? Eu tenho uma 6-pack Eu tenho uma 6-pack Então, você pode me pressar? Quanto você pesa? Eu peso 40kg 40kg? Eu sou da Inglaterra Você é da Inglaterra? Não, eu sou da Inglaterra Ele é Nigeriano Eu tenho que dizer que você é o maior humano que eu vejo Você é o maior humano que eu já vi Incrível Hulk Obrigado, obrigado Exatamente Eu estou fazendo isso há muito tempo Então, você sabe Ele deve ter ido pra casa muito feliz Ele deve ter ido pra casa muito feliz E você vai falar Eu sei, eu sei, obrigado Eu sei, obrigado Obrigado Primeira vez em ler alguém de seu tamanho Então... Você é incrível, senhor Muito obrigado Isso é muito maneiro Isso é muito maneiro também pra gente ver uma parada Porque a gente da Maromba A gente fica tão preso nesse mundinho da Maromba A gente não tem noção Pra gente é normal assim, né? Lógico, cara, é bem anormal Pra gente é normal ver fisiculturismo, né? Saber ver O nosso mundo da Maromba O fisiculturismo é um novinho, cara Aqui no Brasil, se eu não me engano 7% das pessoas praticam forte regularmente Com suplementação Pouco Muita pouca pessoa A grande maioria não tem noção do que é De como... Por isso que eu bato nessa tecla Há anos e comecei a minha carreira na musculação Porque eu vi o quanto a musculação pode... Como o esporte pode salvar a vida e a saúde de mundo Eu vim trabalhando nisso Então é muito bom poder ver E realmente mostrar pra vocês Porque a gente tem aqui O mundo lá fora não tem noção do que é o fisiculturismo É uma dieta? Eu sou a dieta Eu tenho 6 minutos por dia Então eu sei que você é muito importante E muito ocupado Então eu só vou perguntar Super seriosas, ok? Ela tá comendo até de fazer perguntas Ela falou assim que você é um cara com par Mas eu vou te fazer só perguntas sérias E eu... Peração de 1 a 10 Eu só vou perguntar Super seriosas, ok? A escala de 1 a 10 Quanto forte você é? Eu vou te dizer uma... Provavelmente um 8 Se você é um 8, quem é um 10? Você tem que ser um homem que a gente tem que ser Of course the power lifters Oh yeah exactly I was a flight attendant for two and a half years I never saw anybody as big as you as a passenger When I was traveling I was flying to Texas And I'd go on a plane I couldn't fit in a seat Yeah I was going to ask you if you always had to fly like business class I didn't even know if business or first was big for you Business class is not so bad Business class still fits Most of the time my wife gets the brunt of me Because she's got to sit next to me Porra, se eu, quando vou viajar de avião, eu gosto de ficar num corredor pra poder, né, deixar uma parte do meu corpo pra fora do corredor pra não atrapalhar a pessoa que tá Então, pra mim, é só ocasiões, tipo, se você ir lá pra celebrar, né, você não muito se sente muito, muito tempo, então... Então, como você se liberta seu estresse, se você não beber? Você não tem que ver? Eu faço tudo, eu gosto de viajar, e eu faço muita caminhada, então pra mim, isso é o meu estresse. É o que eu amo fazer. Você me mostrava um passo? Sim, eu vou mostrar um passo. Aí pra vocês verem também, aqui é uma parada de pessoas, eu vou dizer comuns, mas assim, por favor, não me interpreta em mal. Tô querendo botar num padrão de que o bodybuilder é um cara típico, comum, beleza? As pessoas comuns usam, o que elas usam pra se desestressar, né, pra sair um pouco da realidade ali, é o álcool, né, que reúne pra beber. E um bodybuilder é um prêmio, esse hábito. Então, como vocês verem, pessoas no mundo, assim, a comum, usam o álcool como um desestressar. O que eu vou fazer? Você pode me mostrar um pressão? Sim, eu vou mostrar. Um pressão assim? Tem um dedo ainda. Posso eu sentar no top? Oh, sim, sim. Sim. Essa garotinha tá rendendo conteúdo aí, ela sabe o que tá fazendo. Olha só, velho, que mane... Olha isso, mano, a mãozinha dela. A mãozinha dela dá a volta em dois dedos dele, mano. Eu sei o que você pensou. Não pense mais nisso. Mas se atente ao vídeo, não pense nisso que você tá pensando. E aí, eu vou mostrar um pressão. Sim, sim, sim. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Go, go, go. Não, 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 não. Você tem que fazer isso real. Eu estou fazendo isso real. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Ok, então... Podemos dizer que eu ganhei? Eu acho que se você for a uma... Eu acho que se você for a uma... Uma vez, uma vez. Um, quase lá. Um, quase lá. Não, não, não. Ah, não, não. Darn it, darn it. Você pode fazer um pressão? Claro que não. Cara, é maneirão aí, cara. Eu já gostava pra caramba do shape desse maluco. Nunca tinha visto... É, ele pessoalmente, né? Conversado, mas já adorei esse maluco. Só pela personalidade. Eu sempre gostei do shape dele. Eu achava, pô, fantástico. Agora eu tô gostando da pessoa dele, mano. Fala que eu sou simpático, né? Gente boa. Eu só posso fazer uma garota. Eu só posso fazer uma garota de pressão, não um garota de pressão. É, é uma garota de pressão. Não sei. Não, eu não posso... Eu não posso fazer isso. Eu vou fazer uma garota. Eu vou fazer uma garota. Você tem que fazer uma garota. Você tem que fazer uma garota. Nhança. 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 Fala, não é? Não é? Fala, não é? Fala, não é? É. Fala, não é? 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 Mas, ao mesmo tempo, você tem que nunca que você viu. Você não é algo que todos os veintos. Então, para você, é apenas uma garota. Para a maioria das pessoas, é a primeira. Olha, olha que maneira, isso que eu acabo de falar Então você sempre tem que ser open-minded E eles vão estar assim Você é um modelo de corpo, certo? Você trabalha muito Qual tipo de corpo é o seu... Preferência? Eu não acho que eu tenho mais uma preferência Porque quando eu era jovem Nós sempre gostamos de meninas Big ass tits Nós sempre... Isso era uma coisa Eu comecei a perceber que você não pode ser assim Todo mundo tem algo interessante para oferecer Eu gosto de pessoas muito interessantes Eu gosto de pessoas que têm uma história Então você não vê o corpo Você ainda vê o corpo Se você não pode falar E ter uma conversa Ele tentou meter uma... Eu não vejo corpo Eu gosto de pessoas interessantes Todo mundo tem algo interessante para oferecer Então eu gosto muito de pessoas Eu gosto muito de pessoas Eu gosto muito de pessoas Então nós não vemos corpo Você ainda vê corpo Porque eu sou um homem Mas se você não pode falar E ter uma conversa Isso é um trabalho Eu gosto muito Quanto você trabalha? Seis dias por semana Uma hora por dia Você trabalha? Sim, eu faço Oh, legal! O que você faz? Eu faz o treinamento Oh! Uau! Você me mostra o treinamento de treinamento? Eu posso fazer o treinamento Oh, sim! Vamos ver! O treinamento de treinamento É toda desolimpida Oh, uau! Oh! Uau! Eu queria que eu fosse fazer isso Você tem o treinamento de treinamento? Ah, sim! Eu gosto de pizza Eu também! Você tem que comer treinamento de treinamento? O 80% é uma comida limpa E o 20% é o que eu queria Ah, legal! Então a maioria das minhas É o que eu queria É o treinamento de treinamento O treinamento de treinamento É se eu quiser comer pizza Eu posso comer pizza Ou se eu quiser comer noodos Ou algo assim Eu pensei que o corpo de treinamento Tem que comer chiquinho de treinamento todos os dias Ah, você tem chiquinho de treinamento todos os dias Mas você também tem outras coisas A maioria das coisas Mas a maioria das coisas é só Riz e chiquinho E nada mais Mas você tem o treinamento Então eu tenho diferentes coisas Como o treinamento Fich Salmon Todas essas coisas As coisas As coisas estão de acordo Se você apenas comer chiquinho de treinamento Todos os dias Você vai ficar fãs Então você tem que aproveitar um tipo de treinamento Todo o tempo Então, sim E eu gostaria de perguntar Qual é o seu plano Para sobreviver o zumbi apocalipse? Qual é o seu plano Para sobreviver o zumbi apocalipse? Ok 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 Você pode me levar com você Durante o zumbi apocalipse? Sim, claro Ok Ok Se eu vou estar com a sua equipe Eu me sinto seguro Então Você foi morto? Não muito Não 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 Quanto tempo você trabalha? Seis dias por semana Eu tenho normalmente um dia de treinamento Cade O pensamento de adolescente De escola Tudo que é diferente Sopre bullying Aí você é um cara diferente Você sofre bullying Tem uma legenda Que é a legenda tipo do editor Tá ligado? Falou nem tanto Aí o editor bota Ele tem corpo para suadir os agressores Ou seja Tem um corpo que intimida os agressores Não tem como Eu falei para o bullying Legal a pergunta dela Tipo Você vê que cada um tem um Tem um mundo de uma forma Ela enxerga o mundo de uma forma Então As dúvidas Apesar de seguirem um padrão É De acordo com Sua vivência Suas experiências Seus traumas Seus ansios Tem dúvidas que são peculiar de cada pessoa dort Quanto é? Não, não temos uma data Como uma hora e a spending Uma hora e a não ijk Eu tenho algumas perguntas para você que eu tenho que fazer quando eu tenho mais idê-lo. Como você tem que lidar com a doença, como a doença e inflamação? Eu sempre estou com a doença, mas a coisa mais importante é ser capaz de reconhecer e ser cuidadoso. Você continua a fazer a bodybuild e trabalhar até que você seja 60 ou 70 ou mais idê? Porque Arnold, agora, ele é 78. Você provavelmente não vai poder fazer isso no nível competitivo, mas você pode ficar em casa e ficar em casa e ficar em casa e ficar em casa. Eu acho que no gym eu vou para, é um cara que foi lá, ele foi 98 e ele vem para o gym, e ele vai para o treinador e ele vai para 20 minutos. Então, para mim, eu vou olhar para ele e ir para mim, ok, eu entendi. Ele é uma inspiração. Sim, definitivamente. E eu gostaria de perguntar para você, se você pudesse ter uma espécie de tipo de comida que não afetou PrEP, o que você vai comer para sempre? Pizza. Pizza? Ok, ok. Você ainda tem pizza aqui na Coreia? Eu ainda não. Você está em para uma surpresa. Tem, tipo, frio e frio e frio e carne. Isso parece como meu tipo de pizza. Qual o seu hobby? Meu hobby é jogar com amigos e jogar videogame. Eu acho que o Samson gosta disso. Eu acho que o Samson gosta disso. E a dieta? E a dieta? E a gestão? É difícil para você? É difícil para você? É difícil quando você viaja, eu acho. Mas o que acontece agora, com a tecnologia agora, faz o mundo mais fácil. Então, você abrir o Google Maps, você pode encontrar o próximo gym. Ah, ok. Você pode encontrar o tipo de comida e o tipo de comida eles servem. Então, com essas coisas, você ajuda a planar. Você sempre tem que planar bem antes de fazer isso. Um, vamos ver. Minha última pergunta que eu quero perguntar. Você faz algum outro esporte além de jogar? Eu used to play rugby. Eu used to play a lot. Mas na early days, eu estava fazendo both of the same time. E eu estava com isso. E o Senhor sabe, eu acabo fazendo isso como uma vida. Então, ok, isso é um verdadeiro, sério. Como você gostaria de ser lembrado? Quando as pessoas voltam para ver sua carreira e sua vida, toda sua vida. Eu acho que, você sabe, eu espero que eu venha para inspirar pessoas. Eu queria, mas eu gostaria de ser lembrado quando nós olhassem a carreira dele e a vida dele. E sua vida, toda sua vida. Eu acho que, você sabe, eu espero que eu venha para inspirar pessoas com o meu futuro, com o que eu fiz. E dizer, olha, isso é o que acontece se você controla os treinamentos e treinamentos, e você não desiste. E você acredita em seu objetivo, e você realmente faz tudo o que você consegue para isso. É maravilhoso. Eu sei que você está inspirando tantas pessoas. Obrigado. Você me deu energia também. Obrigado, Samson. Foi maravilhoso. Obrigado. 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 Eu estou muito ansioso. Obrigado. 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 Samson Dauda. Samson Dauda. Samson é a sanção. O que vocês acham de fazer um programa assim, mané? É um fisicotipista brasileiro. Chamar uns brasileiros comuns para botar de frente assim e fazer perguntar. Com essa parada. Quem que eu podia convidar para fazer um quadro desse? Estou pensando aqui. Me ajudem aí. Vou pensando vocês aí. Quem seria melhor? Porque assim, não é só um cara gigantesco e grotesco. Isso é um cara... Ou seja... É... Consiga conversar assim. Como o Samson Dauda desenrolou bem aqui. Foi bem carinhoso com a galera. Foi um... Adorei. O que vocês acharam aí?